Bora pra mais um vídeo de agenda do YouTube do ComprecarTV, comigo Jorge Augusto. Vocês perceberam aqui que o local mudou, né? Mudou, pessoal, porque nessa segunda-feira tá chovendo pra caramba, não deu pra fazer o nosso vídeo de agenda normalmente onde nós fazemos, mas olha só, eu retornei aqui num estabelecimento que vocês já conhecem no canal, estou falando da SFI Chips em Sorocaba, parceiro nosso de longa data, que inclusive nesse mesmo dinamômetro aqui que nós trouxemos, o Mustang Mach-1, já fizemos várias medições muito legais, testamos, por exemplo, olha só, a Gran Siena GNV, mas também colocamos uma Mercedes-Benz C63S e um outro vídeo histórico do canal, que já tem mais de um milhão de visualizações, isso mesmo, Camaro SS versus Mustang Black Shadow. Então, pessoal, agora chegou a vez da gente trazer aqui o Mustang Mach-1, Mach-1 que inclusive nós já temos um vídeo no canal, há cerca de mais ou menos um ano atrás nós fizemos uma matéria de avaliação desse carro, só que agora nós queremos ver o quanto que ele entrega na roda de potência, por isso, olha só, viemos aqui de novo no dinamômetro da SFI Chips que você já conhece aí do canal, esse carro é tração traseira, nós vamos montar o carro aqui e vamos fazer todas as medições, mas olha só, quero trazer vocês aqui porque o pessoal da SFI Chips Sorocaba é organizado, tá vendo esse gráfico aqui? Esse gráfico é o gráfico do Mustang Black Shadow que nós testamos aqui, inclusive com o Camaro, tá guardadinho aqui e nós vamos comparar esse gráfico com o Mach-1, como vocês sabem, o Mustang Mach-1 tem uma série de modificações em relação ao Black Shadow, né? Então ele tem, por exemplo, aquela entrada de ar diferenciada, ele também tem o diferencial traseiro modificado, tem as barras lá em cima para reforço da suspensão dos amortecedores, ou seja, ele tem uma série de modificações para ser um carro mais esportivo, tanto é que esse V8 5.0 aspirado é mais potente do que o Black Shadow. Então a gente vai aproveitar e bater um papo aqui com o dono da SFI Chips que vai falar um pouco dessas modificações mecânicas, porque além da parte de chips, olha só, eles também fazem aqui a questão do downpipe, que é uma modificação no escapamento justamente para ganhar mais potência, curiosamente esse Mach-1 já tem um trabalho de escapamento original de fábrica para aumentar essa questão da potência. Então nós vamos ter oportunidade de ver esse carro no dinamômetro, mas olha, a agenda do YouTube do ComprecarTV está muito recheada essa semana. Hoje de manhã cedo eu estava na Volkswagen do Brasil em São Bernardo do Campo gravando lá a garagem Volkswagen, né? Os clássicos da garagem Volkswagen, também fizemos um vídeo há um bom tempo atrás, só que a Volkswagen deu uma repaginada na garagem e fez a fase 2. Tive a oportunidade de gravar inclusive a história do Volkswagen Gol. Do primeiro Gol até o Gol Last Edition, mais um outro vídeo de curiosidades que nós vamos ter. Também no canal essa semana tem matéria de avaliação do Polo Highline, o 170 TSI, um comparativo do Polo com o seu principal concorrente, o Chevrolet Onix. Também teremos uma outra matéria do BYD Song no canal, que vai ser muito legal aí, um híbrido plug-in da BYD que está chegando no mercado brasileiro. E outra matéria também que nós vamos fazer aí do Audi A4 S Line. Portanto, como vocês estão vendo, a agenda do YouTube do ComprecarTV essa semana está muito legal. E olha, mudamos o cenário porque um carro desses merece uma medição digna em dinamômetro. E tem mais surpresa de matéria desse carro aqui, tá? Não vou contar tudo agora, mas como vocês estão vendo, estamos fazendo aí um trabalho sempre para até agora, daqui até o final do ano, vamos manter a agenda bem legal aí no YouTube do ComprecarTV. Portanto, se você quer aproveitar e saber alguma coisa aqui do Mustang Mach-1, né, onde a gente também testou o Black Shadow, aproveita, deixa o comentário aí no vídeo. Quer saber mais sobre preparação também, deixa aí o seu comentário no vídeo, porque como vocês estão vendo, a gente já começa a semana em altíssimo estilo aqui no YouTube do ComprecarTV. Eu, Jorge Augusto e toda a equipe aguardamos aí os seus comentários. Obrigado.